Para dar uma noção do que foram os mais antigos suportes de escrita que o homem já utilizou, o Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras organizou o primeiro workshop de estudo e manufatura de instrumentos e suportes de escrita. Este workshop surge na sequência do entusiasmo que a matéria da ciência da paleografia, ou seja, do estudo dos documentos antigos, das condições de escrever, que são muito diferentes daquelas que estão relacionadas com a linguagem falada. A linguagem falada não necessita de suporte, é portátil, anda connosco, é nómada. E a escrita necessitou, desde sempre, desde que foi inventada, no ano 4000, me disto mais ou menos antes de Cristo, necessitou desde logo de algo que agarrasse a palavra. Promover a criatividade e o espírito crítico dos estudantes é um dos objetivos daquele que é o primeiro workshop de verão do Centro da Fluke. Quero que o aluno vá sempre além do que o professor lhe transmite, da parte dos nossos colaboradores. Eu espero que eles utilizem este talento que estão a revelar e que possigam, de forma, sei lá, até de retorno económico, porque trata-se, no fundo, de uma manufatura, de trabalho manual, de trabalho artesanal, que eles podem vir a tornar, enfim, comercial. O workshop realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de julho e conta com o apoio do Arquivo da Universidade, do Museu da Ciência, das Câmaras Municipais de Coimbra e Monte Moro Velho, bem como da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra.